Então quer dizer que você quer criar uma máquina virtual para realizar testes e estudos? Hoje você vai aprender a como baixar e instalar o VirtualBox e aprender a criar e configurar uma própria máquina virtual. Olá, tudo bem com você? Se tu não me conhece, eu me chamo Thiago Benevide e aqui eu te ensino a como ganhar tempo e conhecimento utilizando tecnologia. Então se tu curte essa área, goste desses conteúdos, não esquece de se inscrever aqui abaixo e ativar as notificações para receber novos vídeos. Bom, então você vai vir aqui no seu PC e vai vir no seu navegador preferido para fazer o processo de instalação do VirtualBox. Primeiro nós vamos baixar o VirtualBox e logo em seguida a gente vai fazer o processo de instalação. Aqui você vai digitar a seguinte palavra, VirtualBox, beleza? Clicou, pressiona Enter e após isso você vai vir nos primeiros sites. O primeiro site é o site oficial do VirtualBox, sempre embaixo dele, nunca vai em site de terceiros, tá certo? Então você vem aqui na Oracle, Oracle é a detentora do VirtualBox e esse programa é totalmente gratuito, fica tranquilo, você não vai precisar pagar nada ou logo em seguida depois ter que pagar alguma coisa, então relaxa nisso. Rapaz, você vem aqui no site, no oficial, e nesse botão aqui bem grandão que está aparecendo. Você clica aqui nele e sobre ele também ele aqui vai ser direcionado para uma página. E essa página aqui do VirtualBox mostra para você quais são os softwares ou os sistemas operacionais que você vai fazer o download. Se você utiliza, por exemplo, o Windows, você baixa isso aqui, o Windows Host. Se você utiliza o Linux, você vem aqui e seleciona a distribuição Linux que você utiliza aí, tá certo? Aqui tem várias distribuições como Ubuntu, Debian, Fedora, enfim. Eu utilizo o Windows aqui, você já deve ter percebido, então eu vou vir aqui fazer o download para o Windows. Tem também, se eu não me engano, aqui para a MacOS. Então você vem aqui em Windows, clica e após isso ele vai avisar para você o local onde você quer fazer o processo de download. Eu vou selecionar aqui um local. Então beleza, o download já foi completo e após isso a gente vai fazer agora o processo de instalação. Para isso você não pega esse arquivo aqui e eu já vou jogar diretamente para a minha área de trabalho, tá certo? Aí você pode baixar e clicar duas vezes esses procedimentos em qualquer local que tiver aí no seu computador. Aqui no VirtualBox, então nós vamos clicar duas vezes nesse instalador, tá certo? Clicando duas vezes ele já vai fazer todo o processo de inicialização da instalação. Bom, nessa caixinha aqui do VirtualBox, o que você tem que fazer? Você clica aqui em Nets, tá certo? Clicou em Nets, ele vai aqui falar para você qual é o local que você quer fazer a instalação. Eu vou selecionar aqui o local clicando em Browse, tá certo? Após isso você vem aqui em cima nessa setinha e selecione o disco que quer fazer o processo de instalação do teu VirtualBox, tá certo? Ainda nós não vamos fazer o processo de instalação ainda da máquina virtual. Então toma cuidado nisso aqui. Eu venho aqui nessa setinha e selecione o disco que eu quero fazer o processo. Eu venho aqui em Programas e eu seleciono aqui que eu já tenho criado uma pasta de VirtualBox, tá certo? Após isso você clica em OK e dá um Nets, tá certo? Aqui ele vai falar para a gente a respeito dos ícones que ele vai criar. O ícone no teu iniciar, na área de trabalho, enfim. Eu vou aceitar tudo clicando em Nets e aqui ele dá um aviso para a gente que ele vai basicamente desativar a rede momentaneamente. Então se tu estiver fazendo algum outro download ali no processo, esse download vai ser interrompido, tá certo? Então só um aviso aqui que ele deixa para a gente. Eu vou dizer que sim, eu quero que instale e após isso eu pressiono instalar. Então ele vai fazer o procedimento, então ele pede autorização, eu vou clicar aqui em sim, certo? E esperar aqui o processo de instalação. É só aguardar um momentinho aí que vai dar tudo certo. Após o processo de instalação ser feito, eu venho aqui e desativo essa caixinha que eu não quero iniciar agora. Eu vou dar um finish, tá certo? E pronto, o meu VirtualBox já foi instalado. Eu posso até excluir esse instalador aqui. Bom, antes de fazer o processo de criação da máquina virtual, você deve decidir qual é o sistema operacional que você vai instalar nela. Eu vou instalar aqui o Linux Lubuntu, uma distribuição do Linux gratuita. Então você vem aqui no seu navegador principal para fazer o download da ISO. ISO, se você não sabe, vai ser o arquivo do processo de instalação do teu sistema operacional. Todo sistema operacional possui um ISO. Então você vem aqui e escreve Linux Lubuntu Download e vem no site oficial do Linux Lubuntu. Então eu venho nesse site oficial, que é o primeiro aqui, Linux Lubuntu, barra download. E aqui eu seleciono o download do disco 64 bits. Eu não vou fazer aqui o download dele no momento, porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Então nós vamos fazer agora o processo de criação da máquina virtual. Para nós fazer esse procedimento, nós abrimos o VirtualBox. E após isso você vai definir aqui as questões que tem no VirtualBox. Do seu lado esquerdo do VirtualBox, vai mostrar para você todas as máquinas virtuais que foram criadas, que possuem no seu computador e que você, obviamente, está vendo aqui, não tem nenhuma máquina virtual. Do outro lado, tem a respeito das configurações que vai funcionar ali todo o processo de criação da máquina virtual. Bom, para fazer o procedimento de criação, você vem aqui e clica em novo, tá certo? Clicando em novo, vai abrir esta caixinha aqui. Nesta caixa, ele diz para a gente qual é o nome da máquina virtual, qual o sistema que você quer instalar e qual é o local que você vai fazer o processo de instalação desta máquina virtual. Então presta muita atenção. O nome que eu vou colocar aqui será LinuxLugunto. Por quê? Porque é o nome que eu quis aqui, enfim, né? Aliás, eu vou botar LinuxLugunto só. Após isso, eu seleciono para a gente aqui qual é o local que vai fazer o processo de instalação. Eu vou colocar no meu HD. Beleza, eu selecionei aqui o meu local que eu vou fazer o processo de instalação do meu Linux. O tipo do sistema operacional, como eu já escrevi lá em cima Linux, ele automaticamente coloca aqui. E qual é o sistema que você vai colocar? Como assim, Tiago? Mas não é Linux? É, mas o Linux possui vários outros. E lembrando, neste daqui, esta distribuição que está aparecendo aqui, não vai ser a que você simplesmente vai clicar e pronto, vai instalar. Não é assim. Você precisa ter a ISO, por isso que eu falei para você fazer o download dela. Eu vou colocar aqui outro Linux, porque não aparece o LinuxLugunto aqui. Por mais que apresente o Ubuntu. O meu é Lubuntu. Começa com L. Então, eu venho aqui e coloco outro Linux 64 bits. Por isso que você tem que entender a respeito de 64 bits ou 32 bits. Então, eu entendo um pouco a respeito disso. Após isso, eu venho em próximo e ele seleciona para a gente qual é a quantidade de memória RAM que você quer colocar. Um ponto muito importante. Se você possuir 2 GB de memória RAM, você vai perceber que você vai ter que ficar com bem pouquinho para ele. Então, não invente colocar sistema operacional muito pesado. Por isso que eu sempre recomendo colocar Linux, que é um sistema operacional sempre mais leve do que o próprio Windows. Então, eu venho aqui e coloco a quantidade. Eu vou colocar aqui 5 GB. 5 GB é 5.120 MB. Se você não sabe como fazer esse cálculo, basta você pegar 1024, que é a quantidade de 1 GB. 1024 é a quantidade de MB em 1 GB. E você multiplica por 5. E vai dar esse valor aqui para a gente. Após isso, você seleciona próximo. Mas antes, você deve entender. Nunca passe desse ladozinho verde aqui, tá certo? Você tem que ficar no lado verde. Nunca venha para o laranja ou então para o lado vermelho aqui, tá certo? Se você fizer isso, nem sequer vai funcionar a sua máquina virtual. Ela não vai abrir. Ah, Tiago, mas por que faz esse procedimento? Porque basicamente é o seguinte. O teu sistema operacional Windows ainda vai estar rodando aqui em segundo plano. Aliás, ele vai estar sempre rodando. Então, o teu computador vai ficar um pouquinho mais lento disso. É de fato. Mas o importante, como eu falei, é para estudos e testes. Você não vai jogar aqui. E aqui em disco de rígido, ele fala para a gente o seguinte. Você já tem uma máquina virtual aí no teu computador? Porque se tu tiver, tu vem aqui e utiliza um disco rígido já existente na tua máquina. Se tu não tiver uma máquina virtual, que é o nosso caso agora, você vem aqui e criar um novo disco, que a gente vai criar do zero, certo? Então, seleciona essa daqui. Depois vem em criar. E após isso, tem um ponto muito importante. Então, presta muita atenção. Então, aqui em tipo de arquivo de disco rígido, é basicamente o seguinte. Presta muita atenção que esse ponto é muito importante se você faz faculdade ou se você faz algum curso técnico. É o seguinte. Se na sua faculdade, provavelmente o computador que vai estar utilizando lá é diferente do que o seu. Pode ser que lá não utilize o VirtualBox, que é o software que faz esse processo de virtualização acontecer. E se lá não utilizar esse software, você colocando o VDI aqui, faz com que sua máquina virtual criada aqui não funcione lá, tá certo? Agora, se você colocar VHD, vai funcionar. Por quê? VHD é um sistema que consegue funcionar independentemente do software de máquina virtual, tá certo? Eu recomendo você colocar VHD se você estuda em faculdade ou estudos pessoais assim fora da sua localidade. Agora, se você utiliza apenas a sua casa, você coloca VDI, tá certo? Eu vou colocar VDI que eu estou fazendo aqui para casa. Olha, agora falando de armazenamento de disco rígido físico, é basicamente o seguinte. Você tem todos os processos. Tamanho fixo ou dinamicamente alocado. Eu vou dar um próximo aqui. Eu vou colocar dinamicamente alocado e você vai entender isso. Vou dando um próximo e aqui ele seleciona para a gente a quantidade de armazenamento. Eu vou colocar aqui 32 GB de armazenamento, tá certo? Então, esse é o espaço que vai ter no meu HD. 32 GB, tá certo? Aí é o seguinte, eu coloquei dinamicamente alocado. Então, esses 32 GB, ele vai ser enchido aos poucos. Ou seja, vai ser enchido os 8 GB, depois vai colocando 12, 13. Enquanto você for baixando arquivos, ele vai enchendo aos pouquinhos. Agora, se você coloca tamanho fixo na opção anterior, esses 32 GB vai ser enchido de uma vez só no teu HD. Ou seja, o teu HD não vai ficar mais selecionando essa quantidade de disco alocado, aos pouquinhos. Ele vai separar esses 32 GB apenas para a tua máquina lá. Então, vai diminuir o espaço do teu HD, certo? Eu vou deixar aquela opção que eu selecionei lá. Após isso, eu venho aqui e clico em criar. Lembrando, se você colocar tamanho fixo, vai demorar aqui esse procedimento de criação de máquina virtual, certo? Então, eu vou colocar aqui criar. Após isso, ele vai ter criado a minha máquina virtual. Máquina virtual criada ainda não acabou, preste muita atenção. Você vai configurar a máquina virtual. Clicando sobre ela, você vem aqui em configurações, certo? E aqui em configurações, você seleciona algumas coisas, como geral, sistema, monitor, enfim. Aqui em geral, você vai ter algumas configurações mais avançadas, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, que não tem necessidade. Em sistemas, tem pontos importantes. Você pode alterar a quantidade de memória RAM que tem na sua máquina virtual. Você pode alterar a quantidade de núcleos do teu processador para funcionar. Eu recomendo você colocar no limite do verde aqui. Eu estou colocando dois núcleos para funcionar do meu processador. E aqui a aceleração. Eu coloco padrão. Eu não invento muita coisa aqui, não. Após isso, você vem em monitor. Você seleciona a quantidade de memória para o monitor, para ficar com uma qualidade melhorzinha. Eu vou colocar aqui memória máxima. Você vai decidir aí do teu. Armazenamento. Você vai selecionar aqui a respeito dos discos. Também não vou entrar em detalhes. Você pode desativar o áudio da tua máquina virtual. Eu vou deixar ativo. A rede. Configurações de rede são mais avançadas aqui. Eu não vou falar nesse vídeo. Mas é basicamente o seguinte. Você pode alterar as configurações. Colocar mais avançadas. Para você fazer testes com servidores. Enfim. Eu não vou entrar em detalhes para não ficar um vídeo cansativo para vocês. Portas seriais a respeito de portas. Também relacionado a acredito à rede. Ou então a respeito só de portas mesmo. USB. Eu vou deixar aqui a controladora ativada do USB. Você pode desativar se você quiser. As pastas compartilhadas do teu computador. No caso aqui do meu Windows 10. Com o meu Linux. Eu posso compartilhar pastas. E a interface do usuário. Isso aqui vai ser a respeito do próprio VirtualBox. Também não vou entrar em detalhes. Após tudo isso. Eu clico em OK. E pronto. Está tudo configurado. Tudo certinho do jeito que eu quero. Agora eu venho aqui. E inicio a máquina virtual. Clicando em T. Ou então clicando aqui em iniciar. E fazer todo o procedimento. Eu vou clicar aqui em iniciar. Só para você perceber como é que funciona. O processo de inserção da ISO. Do Linux Lubuntu. Eu vou iniciar aqui o procedimento. Só aguardar um pouquinho. E nesse vídeo eu não vou falar a respeito de instalação do Linux. Está certo? Para não ficar um vídeo muito grande. Para isso você vem aqui. Percebe que está vazio. Está sem nada. Então você clica aqui. E está vazio. Não tem nada mesmo não. Você vem aqui nessa pastinha. Está certo? Clicando aqui nessa pastinha. Vai abrir esta janela. Aqui você vem em acrescentar. E após isso. Ele vai abrir o teu sistema operacional normal. Aqui do Windows 10 ainda. Então você vai selecionar lá no seu HD a ISO. Eu tenho várias ISOs aqui. E eu vou ver se eu encontro a ISO do Lubuntu. Aqui está a minha ISO do Lubuntu. Eu vou clicar sobre ela. E eu venho aqui em abrir. Após ele seleciona aqui. Eu clico sobre ela. E venho aqui em escolher. Certo? Então. O que aconteceu aqui? Eu fui. Selecionei a ISO. Que está no meu HD. Então. O VirtualBox foi lá. Puxou a ISO. E trouxe para a minha máquina virtual. Eu fiz como se colocasse um pendrive. Neste exato momento. Na minha máquina virtual. Ou no meu PC limpo. Está certo? Após isso. Eu venho aqui. E clico em iniciar. E ele vai fazer o processo de inicialização da máquina virtual. Com o Linux Lubuntu. É só aguardar um momentinho. E olha só o que aparece aqui para a gente. A gente vai selecionar idioma. Fazer todos os procedimentos. Eu venho aqui. Seleciono idioma português. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Português de Brasil. Pressiono o Enter. E aqui eu venho. Iniciar o Lubuntu. Dou em Start. E ele vai fazer o processo de inicialização. Aí. Era só aguardar.